Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do tour aqui da Rio Nomad House, a minha sétima acomodação da Labotique Studios, a minha rede de hospedais memoráveis aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Se você porventura ainda não viu, a primeira parte desse tour que eu mostro aqui a sala, a cozinha, a lavanderia e também o banheiro, entra no e-card aqui em cima que eu vou deixar para você para você poder conhecer essa primeira parte. Hoje eu vou levar vocês para conhecerem a segunda parte que é o segundo andar, porque esse aqui é um AP de 85 metros e lá em cima você vai ver como é que está o quarto de casal, claro que a gente ainda está arrumando tudo, mas você já vai poder ver o quarto de casal, o banheiro e também o home office. Esse home office foi a única parte da casa que de fato a gente fez do zero no conceito, na reforma, na entrega, em tudo. Então assim, ficou sensacional, ficou lindo, está 90% pronto, mas eu já estou ansioso demais e vou mostrar para vocês, tenho certeza que vocês vão curtir demais. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu like, vamos tentar chegar a 150 likes, que esse vídeo aqui é super legal, tanto para inspirar outras pessoas e também para poder conhecer novas acomodações e um pouco de como é que é o processo de lançamento de uma hospedagem, beleza? Vê se você está inscrito, deixe seu like, vem comigo na parte de cima, vamos embora. Bom, então vamos nessa galera, subindo aqui as escadas, é o segundo andar, essa segunda parte aqui da Rio Noma de House. Aqui é super legal, olha só, um detalhezinho que eu queria compartilhar com vocês, a gente colocou, ele agora não vai acender, mas isso aqui na verdade é uma luz de auxílio, né? Por que ele não vai acender? Porque está com boa luminosidade, mas deixa eu fazer aqui o seguinte, vocês vão ver a diferença. Deixa eu escurecer um pouco mais para ver se ele pega agora. Olha, então agora ele vai acendendo aqui sempre que as pessoas forem passando, isso aqui é super legal, porque se alguém precisar descer no escuro, descer à noite, ele vai fazendo essa luz auxiliar, essa luz de emergência, é super bacana também, funciona a pilha e eu recomendo bastante que instale isso na sua acomodação. Deixa eu acender a luz aqui de novo. Bom, vou começar aqui pelo quarto, quarto, claro, ainda não está decorado, ainda não está tudo pronto, mas o que é legal desse quarto aqui é que a gente vai ter uma cama de casal, uma cama king, perdão, e a cama king ela realmente faz uma diferença em termos de competitividade, em termos de diferencial, porque a maioria das pessoas de fato nas suas acomodações tem cama de casal ou cama king e a cama king faz uma diferença bem grande. Então, aqui, claro, a gente ainda está arrumando, aqui já tem bastante coisa de roupa de cama, vou mostrar para vocês em um próximo vídeo. O que é legal desse quarto aqui é que ele já estava pronto, como eu falei para vocês, a gente já comprou essa acomodação praticamente toda pronta, da maneira que está, e aqui a gente tem bastante armário dentro desse quarto, o que vai servir também para as pessoas lá de baixo, que vai ser um casal lá embaixo, no sofá cama, poderem também utilizar aqui como armário. Então, a gente também tem aqui uma televisão já smart, já aposta para receber com o casal aqui confortavelmente. O banheiro também ficou super legal, um banheiro super charmoso, amplo, espaçoso, aqui no tijolinho, no vermelho, a gente achou tão legal aqui a decoração, que realmente a gente não mudou nada, absolutamente nada. Banheiro com box super espaçoso, um espelhão, um armário aqui também, super legal em amarelo embaixo, o detalhe do tijolinho, eu gosto bastante desse tipo de revestimento, um quadro também que ornou super bem aqui, super legal. E aí, a gente vem para a grande estrela da Rio Nomad House. Eu vou parar aqui na porta, pessoal, e eu vou colocar para vocês como que era esse quarto antes da gente fazer a reforma, e vocês vão ver aí como que ele era cru, ele era simples, né? Ele foi retirado todos os modos, tudo, e dava para fazer uma composição legal com o que ele já tinha, mas a gente resolveu realmente fazer aqui do zero, e eu vou mostrar agora para vocês como que ficou esse home office. Então, esse aqui é o home office da Rio Nomad House. Está 90% pronto, ainda não está completamente pronto, mas já é basicamente isso aqui. Aqui ainda vai entrar um sofá verde, super legal, que está para chegar. Aqui a gente colocou um neon, esse é um neon super legal, Belong Everywhere, pertence a todo lugar, para dar realmente essa característica, de nomas digitais, né? De pessoas que realmente podem viver e podem trabalhar no Rio de Janeiro como carioca. Aqui uma porta de ferro de vidro, também de correr, super legal. Aqui o Lambi Lambi, eu mesmo que fiz esse Lambi Lambi, essa arte. Essas artes aqui, elas foram retiradas de um livro super bacana, que eu vou deixar até aqui na tela para vocês, caso vocês queiram conhecer um pouco mais. Mas, de fato, a aplicação foi como Lambi Lambi, não é um adesivo, é de fato um Lambi Lambi. Então, se você vê, tem até aqui as ranhuras, que também dá um aspecto super legal, super bacana. Vou mostrar aqui no detalhe, para vocês verem os Lambi Lambis. Foi retirado do livro Corpo Encantado das Ruas, que é um livro bastante famoso sobre o Rio de Janeiro. Ah, deixa eu acender aqui, que tem um detalhe super legal. Ó, esse aqui foi projetado pelas nossas arquitetas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a dupla que fez esse home office aqui. E ficou realmente lindo, pessoal. Ficou. A gente gostou demais do resultado dele. E eu vou deixar aqui na descrição da dupla de Anas, que fez aqui para a gente. E vocês vão poder também, caso queiram contactar elas, e poder conhecer um pouco mais sobre o trabalho. Tenho certeza que não vão se arrepender. Aqui é bem legal, a gente optou por fazer essa estante. E dentro dessa estante aqui, a gente vai colocar diversos elementos de empreendedores e produtores artesanais do Rio de Janeiro. Então, vai funcionar como uma espécie de galeria, onde as pessoas vão poder conhecer um pouco mais sobre o Rio, com algumas peças aqui. E também vão poder comprar, caso elas queiram. Aqui tem a TV, com o braço articulado. E esse braço é bem legal, porque dá para virar para lá. Então, a pessoa que está aqui no sofá, que já vai chegar e vai entrar aqui, ela pode ver o Netflix, pode ver o que ela quiser. Ou ela pode virar também e utilizar a TV para trabalhar ali no home office. Um balanço pendente aqui, super instagramável, com esse fundo. Então, certeza que também as pessoas vão aproveitar bastante aqui para fazer live, para fazer reuniões. E tenho certeza que vai ser um cenário muito legal, super instagramável. Essa foi a ideia desde o início, super bem projetado pelas meninas. Aqui a continuação da estante por cima. Claro, o neon de novo. Eu adorei esse neon. Tinha sido uma coisa que eu pedi para elas, elas conseguiram trazer isso muito bem. E aqui um quadro também que compôs super bacana. Ah, aqui uma vitrola. Aqui uma vitrolinha. E aqui embaixo vão ter alguns discos, né? Alguns vinis também de MPB, de música brasileira, para que as pessoas possam ouvir e voltar um pouco ao passado do Rio, mas também super integrado com a modernidade. Então é isso, pessoal. Curtiram a Rio Nomad House? Essa aqui é a sétima acomodação da Laboutique Studios. Eu estou feliz demais de estar mostrando ela para vocês. Está 90% pronta, está quase lá. Assim que sair, eu tento fazer mais um vídeo também para vocês verem como que ela vai ficar para, de fato, receber pessoas do mundo inteiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha se inspirado, tenha aprendido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Tchau. Tchau.